Fala galera, meu nome é Jesse Mendes e hoje eu vou ensinar vocês a como executar um bom tubo. Pra executar um bom tubo, acho que o primeiro passo básico é se posicionar bem na remada e depois disso se posicionar o mais deep possível. Não passar do ponto, tem aquele ponto perfeito que você tem que estar no drop. Depois disso, aquela regrinha básica de colocar os dois pés mais pra frente do que o normal da sua base que vai te manter mais equilibrado e vai te dar mais velocidade. Mesmo você querendo atrasar, se você tiver com a base muito pra trás, a sua base normal vai acabar perdendo um pouco o balanço. Uma coisa do tubo que você tem que acreditar até o final, mesmo quando você acha que não vai sair, é quando você tem que acreditar mais ainda. Que normalmente os melhores tubos que você pega na sua vida são aqueles que você imagina que não vai sair. Então se você por um segundo achar que não vai sair, é aí que você não sai mesmo. Então você tem que acreditar até o final.